O paciente com indicação médica precisava de autorização da Anvisa para importar esses produtos, o que dificultava e encarecia o tratamento. Desde 2015, a Anvisa permite a importação de produtos à base de cannabis. Em 2019, uma regulamentação da agência permitiu a comercialização desses produtos em farmácias. Agora, quem tiver uma receita médica vai poder comprar os produtos à base de cannabis em farmácias e drogarias sem manipulação. Eles vão ser vendidos para uso oral e nasal no formato de comprimidos, líquidos ou óleos. Mesmo com a mudança, o alto preço dificulta o acesso a esses produtos. Quanto custa o medicamento em média? De R$ 700 a R$ 1.600. O preço alto impede que famílias mais pobres tenham acesso ao canabidiol. Famílias que encontram nesses medicamentos uma solução para problemas de saúde que não respondiam a tratamentos convencionais, inclusive com crianças. Ela, antes da cannabis, ela convulsionava muito, tinha mais de 100 crises, gerava até internação. Foi testado mais de 5 medicamentos ineficazes, não teve resultado. E quando começou a iniciar com a cannabis, ela mudou praticamente. Teve movimentos na parte cognitiva, ela passou a ter vida. O cannabis deu vida para a Letícia. Foi nítido o resultado, porque os espasmo que ela tinha o dia inteiro, direto, que faz sentir muita dor, diminuiu muito. E sem uma regulamentação nacional para incluir esses medicamentos no SUS, governos estaduais começaram a se movimentar por conta própria. O governo de São Paulo estabeleceu as regras para o fornecimento gratuito de remédios à base de cannabis medicinal, o canabidiol. Os pacientes precisam ter indicação médica, acompanhamento periódico e seguir protocolos clínicos. Agora é lei no Rio, hein? O SUS vai distribuir medicamentos à base de canabidiol para famílias de baixa renda e que têm prescrição médica. A lei Pétala, que fala sobre o uso de medicamentos à base de canabidiol no Paraná, foi regulamentada pelo Estado. Agora, mais de um ano depois de a lei ser regulamentada pelo governo de São Paulo, os medicamentos devem ser ofertados no SUS de todo o Estado a partir de maio. Da redação do G1, eu sou Júlia do Alib e o assunto hoje é a distribuição de remédios à base de cannabis pelo SUS. Um episódio para entender como vai ser o acesso aos medicamentos em São Paulo e os entraves para universalizar a oferta em todo o Brasil. Meu convidado é o psiquiatra e neurocientista José Alexandre Cripa, professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto, e um dos principais pesquisadores em canabidiol do país. Quinta-feira, 11 de abril. Dr. José Alexandre, a distribuição de medicamentos à base de canabidiol no sistema público de saúde está prevista para começar no Estado de São Paulo e em maio. Esses remédios vão ser oferecidos a pacientes que têm três condições de saúde consideradas raras. Eu queria que o senhor explicasse que doenças são essas e como a maconha medicinal pode ajudar no tratamento delas. Bom, essas doenças são doenças, como já disse mesmo, raras. Foi a primeira indicação e foi feita nos Estados Unidos para essas condições, através da prescrição do canabidiol. São as síndromes de Dravet e também Lennox-Gastaut e ainda a esclerose tuberosa. E aí, dentro dessas doenças, existem 33 tipos de medicamentos à base de canabidiol que são autorizados pela Anvisa e que vão ser distribuídos para os pacientes que fazem tratamento e que têm indicação médica para isso. Elas são medicações que, classicamente, são epilepsias que já cometem já na infância, ou seja, as crianças já começam a ter essas crises convulsivas com essas doenças e, normalmente, os anticonvulsivantes tradicionais melhoram muito pouco ou não melhoram essas doenças. E foi descoberta, na verdade, foi uma descoberta brasileira, na década de 70, que o canabidiol, um dos compostos da canabis sativa, poderia melhorar essas condições. Por que ele melhora de maneira considerável, doutor? Há várias hipóteses, mas nenhuma definitiva. Provavelmente, porque essas condições, esse tipo de epilepsia, eles envolvem, provavelmente, também um sistema que foi descoberto na década de 90, no comecinho da década de 90, chamado sistema endocannabinoide. Ou seja, são alguns receptores para canabinoides presentes no cérebro e, provavelmente, agem nesse mecanismo. Talvez também outros mecanismos envolvidos, como, por exemplo, o efeito antioxidante, o efeito anti-inflamatório do canabidiol, um efeito também sobre alguns outros receptores, chamado vanilloide, que talvez possam explicar essa melhora e por que funciona para essas condições. Doutor, a maconha é formada por uma série de compostos e a gente está falando agora especificamente sobre um deles, que é o canabidiol, o CBD, que é o que vai ser usado para esses medicamentos que serão distribuídos no SUS. Mas tem um outro composto que é muito conhecido também pelos seus efeitos psicoativos. Ele é até um pouco estigmatizado, que é o tetraídrocanabinol. Explica para a gente a diferença entre o CBD e o THC? É o que acontece é o seguinte, há muita confusão nesse aspecto. A planta canabis ativa tem mais de mil substâncias, sendo que em torno, mais ou menos, de 100 são o que a gente chama de canabinoides, ou seja, que agem nesses receptores endocanabinoides. Os mais comuns é o canabidiol, que não dá barato. É o primo careta da maconha e o THC, que dá o barato. As pessoas fumam a maconha não por causa do canabidiol, elas fumam por causa do THC. Em dose baixa, ela relaxa, dá aquela sensação que algumas pessoas descrevem de uma maneira euforizante em algumas situações, mas que em dose alta pode induzir quadros de ansiedade intensa ou até quadros psicóticos. Então, são duas substâncias distintas, apesar de estarem presentes na mesma planta e de terem uma estrutura química completamente diferente. Embora haja, algumas pessoas achem assim, ah, o canabidiol é do bem e o THC é do mal. Não é bem assim, existem formulações que combinam o canabidiol com o THC para outras indicações, inclusive aprovadas, inclusive no Brasil, por exemplo, para espasmo e dor, numa doença chamada esclerose múltipla. Só que eles apresentam efeitos distintos. E dessa forma ganhou estigma o THC porque é o que é o consumido para fins recreativos, e que causa dependência, algo que o canabidiol não causa. Mas para essa regulamentação que a gente está tratando aqui, a gente está falando do CBD, né? É o CBD isolado. CBD isolado. Então, para as pessoas entenderem que o que haverá no SUS são medicamentos à base do CBD isolado sem THC. Sem THC. Bom, os medicamentos à base de canabis vão ser distribuídos a partir de um protocolo que prevê, entre outras regras, a indicação médica e também um acompanhamento periódico. O quanto essa distribuição, doutor José Alexandre, difere dos remédios convencionais ou dos remédios controlados, até, por exemplo, tarja preta? Como é que a gente pode comparar numa escala o acesso a esses medicamentos? A questão do canabidiol não é a questão por ser tarja preta ou não. A questão dessa distribuição e desse controle tem a ver com dois aspectos fundamentais. Um deles, que é uma medicação de alto custo. E toda medicação de alto custo distribuída pelo SUS, ele é passível de um acompanhamento rigoroso e de modo que seja prescrito de modo adequado para as pessoas que realmente necessitam essa medicação. Então, esse é um aspecto. De acordo com o decreto publicado no Diário Oficial, para ter acesso ao canabidiol, os pacientes precisam ter prescrição médica, passar por acompanhamento periódico e seguir protocolos clínicos. A liberação também só vai ser dada com a receita preenchida e assinada pelo médico e apenas nas farmácias especializadas do governo. Outro aspecto é que o canabidiol, nessa formulação, ela é razoavelmente recente em termos de registro na Anvisa. Então, é fundamental, ainda mais com a medicação que está sendo distribuída por um serviço público, que tenha a avaliação constante em termos de perfil de efeitos colaterais, perfil de eficácia, perfil de efeitos raros que possam estar acontecendo, interação do canabidiol com outras medicações e assim por diante. Então, agora, em termos de venda na farmácia, o canabidiol, essa formulação que está sendo distribuída no SUS, na receita dessas receitas adus, qualquer pessoa pode comprar em qualquer farmácia no Brasil inteiro. Quem vê a Martina assim, calminha, tranquila, toda princesa, não imagina como foram difíceis os primeiros meses de vida dela. Ainda bebezinha, eram em torno de 40 crises por dia. Uma rotina pesada que só teve alívio com o uso de um óleo à base de canábis, que ela usa com prescrição médica. O remédio é importado dos Estados Unidos. Um vidrinho dura 20 dias e custa mil reais. A família se desdobra para dar conta de conseguir comprar todo mês e está na expectativa para conseguir a medicação pelo governo do Estado. É uma queixa de pacientes que, quando foi, acho que em 2018, que foi liberado pela Anvisa Comercialização, o custo é elevado. Entretanto, com o aumento do número de laboratórios oferecendo a produção e a produção nacional começando, formulações nacionais sendo desenvolvidas e comercializadas, o custo tem reduzido. E eu imagino que, através do pregão, tenha caído ainda mais. Porque o que estava acontecendo, Júlia, no país todo, era a judicialização. Então, por exemplo, como que é isso? Uma família consegue ver que o filho responde a essa medicação. um médico faz um laudo, um neurologista, por exemplo, um relatório, um laudo, e eles entram na justiça requerendo que o Estado arque com esse custo. E o que acontecia? O juiz despachava, autorizando a compra, e o Estado tinha que comprar custo de farmácia, por exemplo, sem uma licitação ampla, como está sendo feito aqui no Estado de São Paulo. Então, era um custo absurdamente alto. Para poucas pessoas no lado privado e para pessoas que dispunham acessibilidade ao setor judiciário para poder, muitas vezes as pessoas tinham até desconhecimento, que isso é possível, para poder buscar no setor público o acesso a essa medicação. O Estado de Minas e a Prefeitura de Nova Lima vão ter que fornecer um medicamento à base de canabidiol para uma criança que sofre de epilepsia. O Tribunal de Justiça do Estado ainda determinou o corte de verbas se a decisão for descumprida. O canabidiol é um derivado da cannabis, o gênero de plantas da maconha. A substância é recomendada para casos como o deste paciente de sete anos que tem crises graves de epilepsia. O medicamento ajuda a controlar esses episódios, dando mais qualidade de vida. Apesar de não ter registro, o remédio tem a importação autorizada pela Anvisa se a incapacidade econômica do paciente de comprar for comprovada. E a partir de agora, para essas indicações aqui, o custo deve baixar bastante através de um pregão ou leilão de uma maneira bem mais amplificada. Mas a gente poderia citar, por exemplo, um frasco para tratar de síndrome de Dravet, quanto em média sai, só para o nosso ouvinte ter uma ideia mais ou menos? Isso depende muito da dose e a concentração. Então, fica difícil eu falar para ti, porque, por exemplo, tem frascos na concentração de 20mg por ml, tem frascos na concentração de 200mg por ml. Tem pacientes que, de acordo com o peso e altura, vão precisar de uma dose muito maior, alguns muito menor. Então, é muito variado. Espera um pouquinho, que eu já volto para continuar minha conversa com o Zé Alexandre. O senhor mencionou também que existe todo um protocolo para que o medicamento à base de canabidiol chegue até os pacientes. Eu queria que o senhor falasse sobre uma fase específica desse processo todo, que é a capacitação dos médicos para atender os pacientes e prescrever os remédios. Veja, essa medicação está disponível para pessoas com epilepsias refratárias. Crianças e pessoas adultas também com epilepsias nessas condições. A epilepsia já é algo que, geralmente, normalmente, é tratado pelo neurologista, eventualmente por alguns psiquiatras. Para quadros refratários, ou seja, que não responde a nenhum anticonvulsivante, é algo bem mais especializado. E para essas condições raras, refratárias, mais ainda. Dessa forma, a capacitação é algo que é absolutamente possível através de vários centros aqui do estado de São Paulo que tem já uma expertise, que já tem utilizado o canabidiol para essas condições e, certamente, isso vai ser possível. Bom, doutor José Alexandre, a Anvisa autoriza a comercialização de mais de 30 produtos à base de cannabis. Isso já ocorre em farmácias brasileiras, é claro, com a autorização da agência. Mas o que a gente está falando aqui hoje é de uma autorização para esse remédio ser distribuído pelo SUS apenas em São Paulo e apenas para três doenças. Qual a importância de aumentar esse acesso? E quais os entraves para que isso aconteça? É uma medida que vem muito em bom momento. Primeiro, é algo no arsenal do médico, uma medicação que eventualmente possa trazer um benefício para, especialmente, crianças que não estavam conseguindo ter uma qualidade de vida muito prejudicada e só isso já justificaria esse aspecto. E temos várias medicações autorizadas, atualmente comercializadas, a preços bem altos para outras doenças raras, como, por exemplo, a fibroscística e outras condições. Então, ampliar e trazer o acesso para esse diagnóstico é bem interessante. Segundo, acho que foi muito bem-vindo a medida do governo do Estado de São Paulo por formar uma comissão multidisciplinar para avaliar e desenvolver esse protocolo, acho que dessa melhor forma, certamente. E, de fato, talvez São Paulo possa estimular outros estados a fazer a mesma coisa, a trazer o benefício de uma maneira controlada, adequada, correta para esses diagnósticos. Quais são os próximos desafios? É reduzir o custo dos produtos. Isso é possível. Tem vários mecanismos que poderão ser possíveis. E, da mesma forma, ampliar o rol de possibilidades terapêuticas, além desses diagnósticos. A pandemia nos lembrou, trouxe de uma maneira muito adequada isso em relação às vacinas. É fundamental os estudos clínicos, os ensaios clínicos, mostrando a dose, a eficácia para cada uma das outras condições que talvez possam também se beneficiar do canabidiol. Doutor, para a gente finalizar, nessa discussão toda sobre a liberação, sobre a distribuição no SUS, um argumento que me parece fundamental para se posicionar a favor disso é a queda do número de convulsões que as crianças sofrem. Eu, ao ler ou ver alguma reportagem sobre esse assunto, sempre me emociono quando as mães contam como o medicamento pode trazer uma qualidade de vida, como o senhor dizia, melhor para os filhos delas. Só para a gente finalizar, o senhor pode mencionar em números o que já tem na literatura médica sobre isso? Porque eu acho que é um argumento que é muito forte para as pessoas entenderem do que a gente está falando. Normalmente, em relação à ciência, na ciência médica, em especial nos ensaios clínicos em termos farmacológicos, muitas pessoas tomam o que eu chamo do efeito metonímia, pegar a parte pelo todo. Então, alguém fala, ah, tomou cloroquina e ficou bom e por isso vamos dar cloroquina para todo mundo. Isso também acontece com outras condições. Por isso que é fundamental a gente fazer estudos clínicos com uma amostra, um número de pacientes bem grande e um outro grupo de pacientes tomando a medicação que a gente está estudando e um outro grupo tomando o que a gente chama de placebo. O que a gente viu nos estudos clínicos, alguns nas revistas mais importantes do mundo inteiro, como a New England Journal of Medicine, a Lancet, que foram os estudos que pioneiros em 2018 publicaram esses trabalhos, mostrando uma redução absurda no número de crises convulsivas, uma melhora na qualidade de vida das crianças, uma diminuição na quantidade dos outros anticonvulsivantes que as crianças estão em uso. Isso mostra que esses estudos são muito bem robustos, dessa forma que a Anvisa aceitou esses trabalhos aqui no Brasil para essas condições. A partir do momento que ela começou a usar o óleo de canábis, a gente costuma falar que ela realmente nasceu, porque antes dele ela tinha muitas crises, a gente chegou a contar mais de 40 crises num dia e com o óleo ela tem uma epilepsia de difícil controle, mas ela tem hoje em dia uma média de no máximo 3 crises por dia. Trouxe ela literalmente para o mundo, deu uma diferença muito grande no cognitivo dela também, então a gente percebeu que a partir do momento que ela passou a usar o óleo, ela passou a se perceber, a nos perceber, a perceber o mundo e ter condição de se desenvolver. Nós concluímos um estudo que está em avaliação pela Anvisa, da mesma forma, e os resultados são muito robustos, mostrando que, de fato, há uma redução muito grande no número de crises convulsivas, na amplitude, na gravidade das convulsões, na sobrevida das crianças em longo prazo. Claro, isso tudo tem que ser baseado em estudos clínicos e, por fim, algo que eu acho que é importante a gente sempre destacar. A primeira vez que mostrou alguma evidência de algum efeito do canabidiol foi em 1973, pelo professor Elisaldo Carline, na Unifesp, num modelo animal. A primeira vez que mostrou em humanos foi em 1980, pelo grupo do professor Elisaldo Carline, na Unifesp. E houve um silêncio de diversos anos, até que, em 2013, um caso de uma mãe nos Estados Unidos, foi objeto de um documentário na CNN, um caso de síndrome de Dravet. A mãe resolveu ver alguns trabalhos de uns brasileiros malucos, ali da década de 70 e 80, e deu para a filha o caso Charlotte, que ficou conhecido, e aí mudou toda a história. Depois tivemos aqui no Brasil o caso Anne Fisher, um caso também emblemático, bem importante, que aconteceu a mesma coisa. A primeira dose que nós demos para ela não foi só a dose. Foi uma dose com uma carga de esperança tão grande que a gente deu para ela chorando, né? A gente chegava perto da Anne, falava o nome dela e ela olhava a gente nos olhos. Isso não tem palavras. Isso vale qualquer sacrifício, qualquer esforço, você saber que ela voltou a te olhar nos olhos. Então, às vezes, a ciência não vai tão rápido como a necessidade das pessoas. Mas, muitas vezes, a gente precisa balançar as duas coisas para chegar no bem comum. Sem dúvida. Dr. José Alexandre, muito bom falar com o senhor. Muito obrigada por essa entrevista esclarecedora. Boa sorte e até a próxima. Obrigado. Este foi o assunto, o podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Carol Lourencetti, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazurowski e Gabriel de Campos. Neste episódio, colaborou também Sara Rezende. Eu sou Júlia Dalib e fico por aqui. Até o próximo assunto. Tchau. 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 Obrigado.